Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui, e na aula de hoje eu vou falar pra você sobre por que algumas pessoas que estão começando acham assim tão difícil fazer a primeira venda, começar a vender como afiliado e depois emplacar em vendas recorrentes, por que esse início até emplacar é tão difícil e o que você tem que fazer a respeito? Eu vou dar várias dicas, várias estratégias pra você começar definitivamente emplacar, eu gosto de chamar, sempre falo um processo de escada né, começar uma escadinha com o seu negócio crescendo cada vez mais, vendendo como afiliado, tendo vendas recorrentes e poder se você quiser viver só disso daí, tá bom? Como muitos alunos que eu tenho hoje fazem. Se você tá certo nesse negócio de criar o seu próprio negócio online, de vender como afiliado, de ter o negócio a partir disso, ou mesmo usar como uma fonte de renda extra, você que sabe, você que decide, né, é possível, a gente tem essa liberdade de escolha, recomendo que você clique aqui embaixo do vídeo, eu vou deixar o link do meu treinamento que é o FormulaNegocioOnline.com, são 250 aulas passo a passo pra você criar o seu negócio a partir do zero, mesmo que você seja um total iniciante. FormulaNegocioOnline.com, hoje ele é o treinamento top 1 do Brasil pra quem quer criar um negócio online a partir do zero, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo, lá no treinamento FormulaNegocioOnline a gente aborda aí todos os pontos, né, de criação de negócio a partir do zero, com tráfego orgânico, com tráfego pago, tem muita coisa lá, tá, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo pra você. Bom, seguindo o nosso assunto do vídeo de hoje, como você sabe aqui no nosso canal do YouTube, eu dou aulas às vezes aqui completas com o meu computador, dou dicas também, mas aqui o nosso tempo ele é um pouquinho mais curto, né, os vídeos aqui tem que ser um pouquinho mais rápidos, por isso que eu sempre recomendo treinamentos pra se você quiser dar um passo além realmente, ir de cabeça mesmo nesse mundo e mudar realmente seu estilo de vida, os resultados que você tem hoje, tá bom? Só pra deixar claro aí. Bom, por que que é tão difícil vender? O que que eu vejo hoje, pra começar esse vídeo, eu vejo que são dois motivos iniciais, assim, o primeiro deles é o excesso de informação, isso é bom por um lado, porém atrapalha muito, tá, e o medo, medo de investir, medo de colocar algum dinheiro em alguma coisa, mesmo que seja num curso, né, como por exemplo o nosso curso aqui, o Formula Negócio Online, mesmo lá na página lá tendo mais de 500 vídeos, depoimentos lá de alunos que estão tendo resultados, o nosso grupo tendo lá quase 20 mil pessoas e tudo mais, e mesmo assim as pessoas ainda tem medo, acham que por alguma razão não é tão legal assim, né, então essas duas razões, que é o excesso de informação e o medo, medo de investir no curso ou mesmo de investir em alguma outra coisa pra começar a vender especificamente, que eu vou falar logo pra baixo aqui, tá? Quanto ao excesso de informação, aqui no canal do YouTube eu já fiz um vídeo sobre excesso de informação, falando sobre isso, mas o que você pode fazer, o que eu recomendo que você faça, assim, pra resumir uma história muito grande, que daria mais de um vídeo até falando sobre o excesso de informação, é você focar em um caminho e se você é um iniciante, você precisa seguir alguém que vai te mostrar os passos exatos, você é aquela única pessoa, é, eu vejo, eu já tô, tenho meu negócio já, e eu passo por esse excesso de informação frequentemente, eu mesmo tenho que cuidar, hoje eu participo de grupos de mastermind, de grupos de mentoria e tal, e assim, a gente vê vários pontos de vista, então eu tenho que cuidar pra mim também não desfocar em várias coisas, então o que eu faço hoje? Eu aprendo, eu retenho muita informação, porque eu sou um professor, né, eu ensino vocês aqui, meus alunos, a fazer várias coisas, então eu retenho muita informação pra me ensinar, mas eu sigo um caminho específico e eu recomendo que você faça, se você tá aqui no meu canal do YouTube, eu fico muito feliz por você me seguir aqui nos vídeos, então se você quiser seguir a mim, é realmente que você siga o que eu ensino aqui nos vídeos, a forma que eu trabalho, a forma que eu recomendo, que eu já vou falar daqui um pouquinho o que eu recomendo, tá? Mas que você me siga então, se for o caso, ou pode ser outra pessoa, tá? Eu tô dando um exemplo aqui de mim, mas pode ser outra pessoa, beleza? Mas que você siga então essa pessoa e siga os passos que aquela pessoa ensina você a fazer, só aquilo ali, não fica perdendo muita atenção com muita coisa, porque aí acaba que você não consegue fazer nada, porque se você acaba se perdendo nesse mar de informação, você não faz nada direito, você não consegue fazer nada bem feito, e aí é que tá, tem várias formas de você conseguir fazer uma coisa, de você obter um resultado, e pra você fazer ela bem feita, você foca em uma delas e trabalha exaustivamente naquela forma até você conseguir ter resultado. Então esse é o primeiro ponto, tá? Aqui é o excesso de informação, seguir apenas uma linha e focar exaustivamente naquela linha, vou falar quais são as linhas que eu recomendo daqui a pouquinho, tá? Então fica por aí. O segundo problema é o medo. O medo é você ter medo de realmente investir em alguma coisa, de você colocar também um dinheiro que eu sei que vai te fazer falta, né? Pode fazer falta, e uma coisa que pra você ainda que não tá nesse mundo é um pouquinho incerto. O que que é botar o dinheiro aonde? Por exemplo, a gente sabe hoje que pra começar a vender bem, você pode fazer Facebook Ads, que é anunciar no Facebook. Só que aí você tem que botar um dinheiro lá, começar a trabalhar as campanhas, ver o que que funciona, o que que não funciona, e aí depois de uns dias, né? Você começa a ter resultados, legal. Só que por você pode pensar assim, nossa, mas eu tô com um pouco de medo de fazer isso, porque será que vai dar certo? Você ainda não sabe, né? Isso é bem normal, não é você que tá errado. É bem comum. Ou você pode ter medo, nossa, eu vou montar então uma estrutura aqui, vou fazer um site legal, publicar uns artigos. Pô, mas eu tenho medo, eu vou gastar tempo com isso, porque o medo também vem não só de colocar dinheiro, né? O medo vem de você gastar o seu tempo também. Ah, mas será? Ah, não sei se vai dar certo, não sei. Sabe, é normal isso, você ter esse medo. O medo de você fazer um curso também, comentei antes, né? Tanto o nosso curso, Fórmula Negócio Online, ou qualquer outro, né? Ah, mas eu vou colocar meu dinheiro ali, será? Será realmente? Bom, o que que eu recomendo pra você? Um curso, eu não quero ficar aqui falando, falando disso, mas assim, eu tenho que falar, realmente é importante, tá? Pra você ter, tanto no ponto do acesso de informação, pra você seguir aquele caminho. Então, o curso vai te ajudar a você seguir um caminho, uma linha reta até os seus resultados. Eu recomendo demais. Mas, pra você colocar o dedo na água, pra ver se ela tá fria, se ela tá quente, pra você começar, o que você pode fazer, é começar a tentar fazer vendas de uma forma orgânica, sem investir dinheiro. Como que eu recomendo isso? Aqui no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos pra trás aí, que eu falo de formas de vender sem investir. Se você navegar aqui no nosso canal, você vai ver que tem vídeos aí. Inclusive, tem um vídeo, acho que uns três vídeos atrás, eu acho, eu falei cinco formas de vender, ficou um vídeo muito legal, foi uma aula que eu dei aqui no computador, e eu mostrei várias formas, tava legal que você assista. Mas, tem formas de você começar, sem que você precise colocar dinheiro, e você vê que, opa, que legal, funciona. Aí você segue pra frente, e cresce cada vez mais. E o que eu recomendo que você faça? Esse início, ele é muito bom, porque o momento que você fizer a sua primeira venda, que você vê que o dinheiro entrou, ele vai te despertar assim, nossa, isso realmente funciona, isso realmente dá certo. Então, é muito bacana você fazer isso. Essas formas de você vender, sem, mais fáceis, assim, mais rápidas, vão te deixar milionário? É provável que não. Mas, vão fazer você dar o início, dar o start, né? O que eu recomendo? Por exemplo, você pode ir pro Hotmart, pra Eduz, pra Monetize, e achar lá produtos, que, se você pensar no seu círculo de amizade, de conhecidos, as pessoas têm interesse. O primo que quer passar no concurso público, a sua tia, que gosta de cozinhar, o seu irmão, que tá sofrendo porque perdeu a namorada, o seu amigo lá, que tá um tempo sem arrumar uma namorada, e daí, você pode, sabe, pode achar várias pessoas no seu círculo aí, o WhatsApp, perfil do Facebook, pessoas que você convive no trabalho, e achar, opa, essa pessoa precisa disso, aquele daquilo, aquele daquilo. Você pode ir nas plataformas, como Eduz, Hotmart, Monetize, e procurar lá produtos, produtos, que sejam específicos pra cada uma delas. E aí você manda um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, uma mensagem no celular, como você quiser, falando assim, ô, fulano, aqui ó que legal, eu sei que você tá assim, 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 depende de cada pessoa, né, e eu achei isso aqui na internet, eu tenho um vídeo bem bacana, olha aí se você concorda com o que esse cara fala, ou se você não concorda, e manda o seu link de afiliado. Não é vender, não é chegar, olha aqui, eu tô vendendo esse negócio aqui, compra de mim. Não, não é isso aí. É você indicar uma coisa, como se você estivesse indicando um filme, um vídeo, um livro pra um amigo. Já funciona. Você já consegue fazer vendas em as primeiras vendas assim. Uma segunda forma, é você usar as redes sociais. As redes sociais pra você começar a vender sem investir dinheiro, é muito legal, funciona muito bem. Então você pode usar o seu perfil do Facebook, você pode usar grupos do Facebook, usar perfil e grupos do Facebook pra começar é muito legal. Você pode criar um perfil novo do Facebook, com a sua foto, com o seu nome, tudo bonitinho, certinho. Entrar em grupos que tenham interesse em um tipo de assunto, por exemplo, grupos de emagrecimento, e fazer postagem lá. Sobre algum, você pode ir lá e se afiliar ao produto no Hotmart e ver lá nos materiais que o produtor disponibiliza pros afiliados, banners assim de fotos de antes e depois, depoimento, né. Tem várias, tem cópias de anúncio também. Você pode usar, em vez de fazer um anúncio, você pode usar pra postar no Facebook daí, nos grupos, né, sem ser anúncio. Dá muito certo. E você vai criar seu perfil novo, posta, faz postagem lá nos grupos do Facebook, as pessoas talvez vão clicar pra te conhecer, saber quem você é. Você ediciona como amigo, você faz postagem também no seu perfil do Facebook, as pessoas começam a te achar. Essa parte de usar o seu Facebook junto com grupos, dá pra começar muito bem, assim, você começa a fazer vendas de uma forma bem legal, só com perfil e com grupos do Facebook. Você pode ver também, ontem eu falei com um amigo, ele, o que ele fez? Ele falou com produtores, com donos de produtos, se ele podia pegar os vídeos de vendas dos produtos, tá. Não é todos que permitem isso, alguns permitem. Ele pegou os vídeos de venda e criou canais no YouTube e jogou os vídeos de venda lá e colocou o seu link de afiliado naquele vídeo. E aí, deixou lá. E como o YouTube, ele cresce muito, muito legal, muito bem, os vídeos começaram a crescer e ele postou um print lá que ele tinha feito já R$1.400,00 em venda só assim. Pegou os vídeos dos produtores lá do dono dos produtos, né, que vendem os produtos e colocou no YouTube e colocou os seus links de afiliado ali. Claro que ele pediu, né, permissão pro dono do produto que podia fazer isso. Tem afiliados que pegam os vídeos sem pedir, então, isso não é legal porque tem produtores que não permitem. E se você fizer isso pra um produto que não permite fazer isso, você pode perder o canal, né. Ele fez isso compartilhando o nosso grupo de alunos e eu achei uma ideia bem bacana assim também. Bom, outra forma, se você achar aqui que você consegue, você pode você mesmo fazer vídeos aqui pra YouTube, é de graça, pra pegar o seu celular e compartilhar aqui no YouTube, dando alguma dica e recomendando algum produto. Se você não quer aparecer, aqui no canal tem um vídeo também que eu ensino como fazer vídeos sem aparecer o seu rosto, e você pode fazer também, o que é bem legal. Você pode pegar esse mesmo vídeo que você fizer aqui pro YouTube, sendo você aparecendo, ou sendo gravação de tela, ou sendo uma animação, como você quiser, e compartilhar também no Facebook, no Instagram, em grupos. Então você, com uma coisa, você abrange várias, né. Você pode fazer um vídeo aqui pro YouTube e aí usa no Facebook, usa no Instagram, usa em grupos, usa em páginas, no Facebook, tudo de forma gratuita. Se você aplicar várias dessas técnicas aí, com certeza você já consegue fazer vendas, consegue sair as suas primeiras vendas. E aí aquele medo, que é o nosso segundo ponto que eu comentei no início, o primeiro era excesso de informação e o segundo era o medo, você já começa a perder, porque você vê que, opa, realmente dá, dá pra fazer. Aí você vai me perguntar, ah, mas fazendo só isso aí, tá bom, consigo viver disso, vai ser legal? Depende o que é o seu viver, o quanto você quer pra viver. As pessoas podem ser poucas, as pessoas podem ser muito. Eu recomendo que não, que você não faça só isso. Dá pra fazer? Dá. Se você quiser uma rendinha extra, uma coisinha extra, você pode fazer essas técnicas que eu te falei aí, e você vai conseguir ganhar uma boa grana, como eu te falei, esse aluno lá que usou os vídeos aí dos ônus dos produtos, postou lá que tinha faturado R$1.400, que já é bastante coisa, né? Então dá pra fazer um bom dinheiro com uma técnica só. Mas o que eu recomendo que você faça? Que você comece a fazer isso então, e você pegue esse primeiro dinheiro que você vai ganhar e guarde, não gasta esse dinheiro, guarda pra reinvestir no seu negócio. Qual que é o reinvestimento que eu recomendo que você faça? Bom, são três linhas hoje que eu recomendo pra um afiliado profissional começar e focar pra seguir em frente. Três linhas que eu recomendo hoje. A primeira linha é a linha do afiliado anunciante, que é o afiliado investidor que a gente chama. É aquele afiliado que ele não aparece, ele não vende nada, ele não recomenda nada, ele não aparece. quem compra nem sabe que ele existe. Esse é o afiliado que vai trabalhar com anúncio, ele vai anunciar no Facebook, no Google talvez, no YouTube talvez, em outras redes né. O que ele tem que fazer? Esse afiliado ele tem que aprender a fazer anúncio né, então se você é aluno do Fórmula você sabe fazer anúncio, porque eu ensino lá dentro como é que faz. mas você tem que saber fazer anúncio, aí você vai escolher produtos que vendem bem, tanto no Hotmart, no Edu, no Monetista, tem bastante coisa, você pode escolher. E criar anúncios nessas plataformas aí, principalmente o Facebook Ads. E basicamente como que funciona? Você coloca 50 reais no Facebook e você ganha de volta 100 reais. Isso é claro que é um número bem né, assim funciona bem por aí, é quase por aí, pode ser mais, pode ser um pouco menos, mas é bem por aí. Aí você colocou 50, você ganhou 100, coloca 50 no seu bolso, daqui a pouco você está colocando 500, você ganha mil, coloca 500 no seu bolso, legal? É mais ou menos assim que funciona um afiliado e investidor. Dá muito certo, funciona muito bem, é muito legal, trabalhar com o Facebook Ads. É uma forma assim que eu acho que é a mais rápida para começar, porque você não aparece, não precisa construir nada, simplesmente escolhe os produtos e cria suas campanhas, começa a rodar, testar, ver o que dá certo, ver o que não dá, beleza? Com o Facebook Ads. É uma linha que eu recomendo que você siga. Uma segunda linha que eu recomendo que você siga é do afiliado autoridade. Esse, assim, eu acho que ele ganha no longo prazo, porque você vai ter mais potencial de crescimento a longo prazo. Eu, assim, eu indico para os meus alunos hoje, esse aqui é mais legal, que é o afiliado autoridade. Tem hoje muitos alunos que estão tendo muito resultado assim, que é você ter o seu próprio site, ter suas redes sociais, ter um canal do YouTube, talvez, eu falo YouTube aqui, mas não é para todos, eu sei que muita gente não gosta de vídeo, tudo bem, não é obrigatório fazer, mas ter o seu site, ter suas redes sociais, ter o seu canal do YouTube, ter sua lista de e-mail, lista talvez de WhatsApp, como você achar que é legal, tem várias formas de você ser um afiliado autoridade. E você começar a publicar conteúdo ali, conteúdo esse pode ser você que cria ou pode ser você, ou não precisa ser você, a gente tem formas de ter conteúdo sem ser você que cria. Começa a publicar lá, as pessoas vão te achar pelo conteúdo que você publica, vão confiar em você porque você está publicando aquele conteúdo e vão acabar comprando aquilo que você recomenda. e por que eu acho que isso é melhor a longo prazo? Porque tudo que você fizer hoje vai ficar permanente. Se você cria um site e coloca artigos lá, você vai fazer isso hoje, só que daqui 5 anos esses artigos vão estar lá. Se você gravar um vídeo aqui para o YouTube e jogar aqui no YouTube hoje, daqui 5 anos esse vídeo vai estar aqui. Se você criar uma página no Facebook e começar a publicar conteúdo, as pessoas que curtiram a sua página, daqui 5 anos elas vão estar lá. Instagram é a mesma coisa, assinantes aqui do canal é a mesma coisa, lista de e-mail é a mesma coisa e muito melhor, porque você pode promover um produto para a sua lista, depois no próximo mês você pode promover outro, depois pode promover outro, depois pode voltar a promover aquele primeiro, depois você mesmo pode criar um produto e então vender para a sua lista, sabe? Eu acho que ganha assim disparado o afiliado à autoridade no longo prazo. Ele demora um pouquinho mais para dar resultado, mas no longo prazo ele ganha. Uma terceira linha que eu recomendo também é os mini sites, trabalhar com SEO. Funciona muito bem hoje também, eu estou gostando bastante, os alunos lá estão gostando bastante também de trabalhar nessa linha, que é você criar sites para colocar no Google, onde as pessoas vão procurar, por exemplo, como emagrecer com dieta dos pontos e a pessoa acha o seu site, você não aparece, sua cara não aparece, nada, ninguém sabe que o site é seu, nada, só que eles vão achar o seu site. Naquele site vai ter um artigo que você explica o que é a dieta dos pontos, como é que faz e tal e naquele artigo recomenda um produto e a pessoa vai lá, como ela está interessada naquele assunto, você recomendar um produto que seja daquele assunto e ela vai clicar e vai comprar numa conversão bem grande. Ou você pode também fazer um artigo que, por exemplo, Fórmula Negócio Online funciona? As pessoas quando vão no Google pesquisar por Fórmula Negócio Online, Alex Marley e tal, as pessoas fazem isso, podem achar o seu site e você fala que funciona, fala que é muito bom, fala que tal e tal, mostra benefício, garantia e tudo mais e bota lá com o seu link de afiliado e as pessoas acabam comprando. Funciona muito bem, por quê? Porque o mini site ele é bem simples de fazer, você pode criar ele e jogar no Google, você tem que trabalhar, é claro, para ele ficar bem posicionado, mas é aquilo que eu falei no ponto anterior, você vai criar ele hoje, daqui dois anos o seu mini site vai estar lá ainda, sabe? Então, é bem legal, também não é tão rápido assim para dar resultado, mas funciona muito bem. Então, são as três linhas que eu indico, ser um afiliado através de investimento, que é um afiliado investidor, com o Facebook Ads principalmente, ser um afiliado da autoridade, que eu acho que é o que ganha assim, porque a longo prazo você realmente constrói um negócio, uma estrutura, onde você vai ter bastante potencial de crescimento e também, um afiliado através de SEO com mini sites, porque também é uma estratégia onde você realmente não precisa aparecer, mas você vai fazer aquilo funcionar por muito tempo para você, são as três linhas. Então, para resumir, você pode, você tem medo e tal de começar, você começa com as técnicas gratuitas, que é aquela que eu falei antes, né? Vídeos, perfil do Facebook, grupos e tal, indicar para amigos, pega o seu primeiro dinheiro que você ganhar e reinveste em alguma dessas linhas, esse book ads, ser uma autoridade ou trabalhar com mini sites. Se você acha que isso faz sentido para você, eu te convido a deixar, eu te ajudar a fazer isso daí. Então, por isso eu vou deixar o link do nosso treinamento aqui embaixo do vídeo, que é o formanegocioonline.com Lá você aprende passo a passo, desde o zero, mesmo que você for um total iniciante a fazer tudo isso que eu te falei, né? Eu mostro essas três linhas lá, você pode escolher qual que você quer seguir. É bem legal mesmo, tem bastante conteúdo, eu mostro assim na tela do computador, tudo como é que faz, não tem erro, é só você realmente aplicar, tá bom? formanegocioonline.com vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Se você quiser também um ebook, eu vou deixar aqui um ebook gratuito que são 27 técnicas para vender como afiliado, vou deixar o link aqui embaixo do vídeo. Se você gostou desse vídeo, se achou que te ajudou de alguma forma, realmente assim, peço que você clique no botão gostei, se inscreva aí no canal para não perder mais nenhum vídeo e recomende esse vídeo para um amigo, para você não é nada, sabe? mas para mim é muita coisa, faz muito sentido quando você faz esse tipo de coisa, quando você curte, quando você se inscreve, quando você deixa o seu comentário para mim que é bem legal, eu sempre respondo como você vê aqui, então faz tudo aí, me ajuda demais. Se você achou que eu te ajudei, recomendo que você, peço que você faça isso, tá bom? Espero que você tenha gostado, fica com Deus, abração, tchau, tchau.